Olá pessoal do YouTube, olha nós aqui de novo, Célio Pedras Preciosas trazendo para vocês mais um vídeo. Então pessoal, hoje primeiramente quero agradecer a Deus pelo fôlego de vida a qual ele nos tem dado, que nos tem mantido de pé até o presente momento, graças ao meu bom Deus por isso. Então pessoal, essas pedras aí que vocês estão vendo, são opalas, opalas brutas. E você que é inscrito no canal, eu muito obrigado pela sua amizade, pelo companheirismo e pela tua humildade de ter se inscrevido num simples canal que nem este daqui. Obrigado. Essas pedras são opalas brutas. Essas daqui também são opalas, opalas amadeiradas. E você que é novo no canal, que vem se chegando agora, seja bem-vindo, meu muito obrigado, mesmo de coração, tá? Que Deus possa te abençoar, assim como os demais. Essas são opalas amadeiradas. Essas são opalas negras. Esse brilho delas, o natural delas, não tem óleo nelas não, e nem outros produtos, para que elas fiquem assim. É o natural delas mesmo. É o natural delas mesmo. Essa é uma opala verde. opala de fogo. Olha o desenho aí, parecido um dinossauro. Uau, uau. Opala de fogo. Também são outros tipos de opala. A tonalidade delas são mais bege. Não é um directo. Se você gostou. E aí, você faz coisas do sentido. Opala no arenito, esse pontinho meio verdeado lá, significa que ela tem opala neste arenito. Isso é uma opala vermelha. Então, pessoal, se vocês estão assistindo e não são inscritos no canal, convido a que vocês se inscrevam no canal, se gostarem do vídeo, né? E ative o sininho de todas as notificações e assim que eu enviar um vídeo, o YouTube dará notificações do vídeo enviado para você. Opala vermelha. Aqui temos duas opalazinhas na tonalidade laranja. Xilopala Madeira pedrificada Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL